Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito, mas muito mesmo que sim. Eu sou a Renata e você está no canal Ateliê das Suculentas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa suculenta aqui, linda, maravilhosa. Quero dar algumas dicas de cultivo e falar sobre as curiosidades dela. Tá bom, pessoal? Essa suculenta é muito conhecida pelos cultivadores, né? Eu acho que é uma das mais conhecidas, né? Como a paraguaiense, o francesco balde, né, pessoal? Essa aqui também é uma das mais comuns, eu creio, e conhecida aí por todos, né? Não sei se vocês sabem, essa suculenta é uma híbrida, tá, pessoal? E eu não sabia, pra ser sincera, tá? Eu não sabia que ela era uma híbrida. Não vou falar o nome aqui das suculentas que deram origem a essa, porque... Eu achei três nomes, achei um pouquinho até estranho, né? Porque eu li dois artigos sobre ela, e aí, né, então é melhor eu não falar. Mas, ela é uma híbrida, ela é nativa da América Central e do México, tá, pessoal? Olha que curioso, né? Ela é nativa da América Central e do México. E o nome dela, pessoal, é alemão, né? Eu não sei falar bem a expressão em alemão, mas aqui a gente chama ela de Perle-Vurnenberg, né? E muita gente só chama de Echeveria-Perle, né, pessoal? Então, assim, esse nome veio de uma cidade do norte da Alemanha. Olha que curioso, né? Eu não sei se vocês sabiam disso aí, porque eu não sabia, né? Então, assim, pra mim também, tá, está sendo uma novidade sobre essa planta, gente. E quem pôs o nome nela foi um alemão, né? Mas ela não é nativa da Alemanha. Foi o que eu achei mais curioso, né? Mas, tudo bem. Eu gosto muito dessa planta, gente. Vocês podem ver aí, ó. Eu sempre quis ter uma bacia cheia dela. Mas, olha só, até agora eu não consegui encher essa bacia, não, ó. Mas tá aí, né? Já tem bastante mudinhas aí. Deixa eu ver se eu lembro de uma outra curiosidade sobre ela que eu li, que eu achei interessante. Tem uma outra, mas, sinceramente, eu não tô lembrando, porque eu não faço roteiro pra poder gravar os vídeos, não, tá, pessoal? Os vídeos meus gravados espontaneamente. Eu, de vez em quando, estudo, sim, sobre a planta, né? Pra poder eu trazer aqui uma informação confiável para vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do cultivo dela, tá, pessoal? Como vocês sabem, né, a maioria das suculentas tem as raízes finas e com essa aqui não é diferente, né? Então, é uma daquelas que não é muito chegada à água, tá? Ela resiste bem a temperaturas altas, tá? E a seca, ela pode ser cultivada tanto ao sol pleno como à meia-sombra, tá? E pra poder você fazer muda dessa planta, você pode fazer a decapitação, igual a minha aqui, olha. Já tá bem alta, tá vendo? Tá vendo ali, ó? Se eu quiser, eu já posso vir aqui decapitar a plantinha, tá? Pra poder tá brotando aí mudas. Ou posso retirar folhinhas aqui, pra poder brotar, igual essas aqui que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo focar o brotinho. Esse celular meu é ruim de foco, mas vamos ver aqui se eu consigo focar pra vocês. Não, não... Ixi, caiu ali, não foi, né? Mais lindinho, os brotinho dela. E eu vou deixar eles aqui, né? Porque eu quero mesmo é que enche aqui, tá? Como vocês sabem, eu não sou muito de berçário. Quando eu quero muda, eu costumo que tiro folha e deixo no próprio vaso da planta. Se não tiver espaço, eu coloco em outro vaso mesmo, mas é assim que eu faço as mudas minhas aqui. E essa planta, pessoal, ela não se desenvolve no inverno, tá? No inverno, ela entra em dormência. Ela não tolera muito frio, tá, pessoal? Ela não gosta muito de frio, então você que mora aí aonde neva, né? Ou cai geadas, tá? Tenta aí cobrir ou deixar na sua estufa, se por acaso a você tenha. Porque ela não gosta muito de frio, não. Tá bom, pessoal? E aí, se você quiser ela bem compacta, bem rosa, tá? É no mínimo seis horas de sol, pra poder você obter esse resultado, tá bom? De uma planta bem compacta, tá? Então, eu acho assim, que é uma suculenta de fácil cultivo, não tem segredos, tá? Assim, para o cultivo dela, né? Agora, é a época de fazer a reprodução, porque estamos entrando na primavera, verão. É a época aí que você pode estar fazendo a troca de vaso, adubando, decapitando, tá, pessoal? Tirando folhas pra poder fazer muda, tá? Então, assim, como eu falei no início, é uma suculenta que é conhecida praticamente por todo mundo que cultiva as suculentas, né? Todo mundo conhece essa planta e eu creio que poucas pessoas devem ter dificuldade em cultivar essa planta, né? Ainda mais que ela vai bem em meia sombra e em sol pleno, né? E a gente sabe que tem suculenta que é de sol pleno que não vai bem em meia sombra, como tem suculenta de meia sombra que não vai bem ao sol pleno. E com essa aqui é ao contrário, né? Ela vai bem tanto no sol pleno como a meia sombra. Então, assim, facilita demais, né, o nosso cultivo, né? Então, é uma planta aí pra você que tá iniciando o cultivo também é uma boa opção, né? Por todos esses fatores que eu falei aí, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, tá? Deus abençoe vocês grandemente, tá bom, pessoal? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha como essa agavóide tá linda! Olha pra isso, pessoal. Olha, não sei se eu vou conseguir pegar ali, e a floração. Olha pra isso, né? E eu tô que tô, né? Toda boba. Um abraço, gente. Fica todos com Deus.